então gente várias e várias pessoas me perguntaram sobre essa corretora chamada hot forex então vou demonstrar pra vocês é vamos primeiro mostrar aqui no meu canal é então foi aqui o brei primeiro que foi é cadê investindo em bitcoin e perguntou japa rico que você acha da hot forex se é boa ou não e aí depois o emerson também perguntou japa rico que você acha da hot forex teve também é investimento bitcoin e falou pode analisar hot forex o marcos também ou já ouviu falar da corretora hot forex o alexandre também conhece essa corretora hot forex beleza várias e várias pessoas perguntaram então vamos aqui analisar hot forex quando eu vou aqui no website da hot forex primeira coisa que eu vejo sobre o design da hot forex até que não tem nenhum problema a outra coisa que eu vejo também é quais as licenças em quais países ela é registrada isso aqui já me deu uma bandeira negativa porque se você procura aqui embaixo aqui no furor do website você vai ver que esse website só ligou na parte legal aí está falando que o hot forex market incorporated em 100 vincent and grenadines então isso aqui gente já dá já já me dá uma bandeira negativa porque 120 entende grenadines é o primeiro que é um dos países mais pobres do mundo e por ser um dos países mais pobres do mundo a legislação a regulamentação nesse país é muito precária então não vai proteger o consumidor muito então você como cliente não terá nenhuma proteção nesse país se vocês forem vamos lá no google maps só para mostrar para vocês vou mostrar aqui para vocês aonde que fica essa existente com incêndio os entes vincente tá ainda grande só para mostrar para vocês é essa ilha gente o centro e vencem de grenadines até que é uma ilha bonita mas é muito pequena e ela fica aqui no meio do caribe deixa eu só minimizar então aqui vocês têm o brasil está aqui embaixo o brasil está aqui e aqui está os estados unidos e essa ilha fica próxima a puerto rico puerto rico fica aqui e ela fica bem no caribe aqui nessa região entre puerto rico e venezuela guiana e por aí vai então esses países pequenos que são ilhas no caribe não tem nenhuma legislação regulamentação e quando tem é só de nome mesmo gente tem esse nome aí a está regulamentada nessa ilha só que não oferecem nenhuma proteção para vocês ou seja se ela te der um golpe não tem nem como você reclamar e aí outra coisa e aqui eu vejo até os escritórios se ela tem outros escritórios e está escrito aqui o e zone operated by hot forex a marcas grupo of companies which include tá então é ela é operada por esse grupo de empresas que inclui essas empresas aqui que são do mesmo grupo só que aí você vê ó a primeira empresa também é nessa senti green é 120 e grenadines que deve ser o escritório matriz e aí você vê os outros escritórios só chipreo cyprus isso aqui é a república do chip também vai tá é por muitos anos teve vários problemas no chip parece que deu uma melhorada agora mas não é nada tá num eu não eu não gosto gente tá e aqui tem johannesburg que fica na áfrica do sul e aqui também outra coisa negativa república de seychelles tá essa república de seychelles vou mostrar pra vocês onde que é fica lá mostrar aqui pra vocês ó a gente coloca aqui seychelles tá isso aqui vai ficar aqui perto de madagascar aqui aqui na ó madagascar fica aqui e vocês têm aqui a áfrica o áfrica tá aqui e seychelles fica aqui uma ilhazinha próxima à áfrica que é uma ilha minúscula também gente ó minúscula ó vê o tamanho de madagascar que também madagascar também é pequeno mas perto dessa ilha ó até que aparece grande ó e essa essas duas ilhas aqui minúsculas na áfrica se você for enganado tiver algum golpe não tem nem como você reclamar tá e outra coisa aí depois tem mais um escritório na república do chip em cyprus e é isso aí aí o que eu fiz eu fui aqui no forex peace army que é um site que eu sempre recomendo de vocês é acessarem e aí gente eu descobri que tem aqui ó seis páginas nesse website falando mal falando que é um esquema que é um golpe se trata de um golpe e aí eu vou até colocar esse link pra vocês lerem que ser muito tem muita muita coisa são seis páginas falando mal é dessa empresa beleza então eu sei que essa empresa que é muito ruim tá não vou abrir de jamais abrir a conta nessa empresa na hora que eu vi 120 grana jeans eu nunca que abriria conta nessa empresa tá então é que fica aí essa dica pra vocês verem e é isso aí gente sempre que vocês é descobrir alguma informação sobre alguma corretora que vocês tivessem tiverem a curiosidade de saber mais sempre acessem esse forex peace army porque tem muito conteúdo lá beleza então essa é a dica de hoje e essa foi a minha opinião sobre a hot forex tá não é confiável não nunca abri a conta eu acho uma furada enorme beleza então é isso aí até mais tchau